Uma Luz Todos queremos Numa vida que desconhecemos É o que nos conduz Essa Luz Ai como eu queria ser a cor dessa Luz Ai como eu queria ser a cor dessa Luz Viajava no tempo E sabia qual o momento Momento de poder acreditar E fazer a paz E o amor de encontrar Viajava no tempo E sabia qual o momento Momento de poder acreditar E fazer a paz O amor se encontrar Todos fomos Um passado que não nos lembramos Outra vida ao lar Do que somos Todos temos A missão de nos libertarmos E abraçar o amor Sem sofrermos Ai como eu queria ser a cor dessa Luz Ai como eu queria ser a cor dessa Luz Viajava no tempo Viajava no tempo E sabia qual o momento Momento de poder acreditar E fazer a paz E fazer a paz O amor se encontrar Viajava no tempo E sabia qual o momento Momento de poder acreditar E fazer a paz E fazer a paz O amor se encontrar Viajava no tempo Viajava no tempo